Jéssica é daquelas mães que não descuidam do cartão de vacinação do filho. Ela trouxe o Heitor de um aninho para tomar a primeira dose da vacina que protege contra o sarampo, a rubeula e a cachumba. A gente está vendo casos que crianças até no país já morreu devido ao sarampo. E aí, quando ele completou um aninho, eu fui até o postinho perto de casa e não tinha. Aí eu me informei, liguei aqui e no carro estava tendo. Hoje eu vim trazer ele. E ela tem razão de se preocupar. Dez capitais e também o Distrito Federal já confirmaram a doença. O estado com o maior número de casos é o Pará, com 62 registros, seguido do Rio Grande do Sul com 46 casos e Rio de Janeiro com 19. De janeiro de 2018 até hoje, já são mais de 10.300 casos de sarampo no Brasil. Goiás ainda não tem nenhum registro confirmado. Mas a doença já chegou perto. Existe um caso no Distrito Federal. O Brasil chegou a ser considerado livre do sarampo pela Organização Mundial da Saúde em 2016. Mas, do ano passado para cá, vários casos começaram a surgir. Isso porque houve queda no número de vacinação. E só ela, a vacina, é capaz de prevenir contra essa doença grave e que mata muita gente. Devido à circulação das pessoas no país, e a parecida não está livre disso, É importante que a população esteja vacinada, né? Para a gente evitar de receber um caso, às vezes vir uma pessoa de fora, de um estado que está tendo caso, que traga esse vírus para o nosso estado e o nosso município. Nos últimos três anos, a cobertura vacinal de Aparecida de Goiânia caiu de 95% para 60%. A cidade tem 27 unidades básicas de saúde onde a vacina pode ser tomada. A primeira dose deve ser aplicada quando a criança completar um ano de vida. A segunda, aos 15 meses. Os adultos que não se imunizaram na infância também devem se prevenir. Adultos até 29 anos recebem duas doses da vacina. E, acima dessa idade, até 49 anos, ela recebe uma dose. A gente faz um ressalvo para os funcionários de saúde, né? Que estão ali à frente ao atendimento da população em geral, que deve receber duas doses. O sarampo é uma doença infecciosa e altamente contagiosa. Pode ser transmitida entre as pessoas, principalmente pela saliva ou suor. A mãe também pode passar para o filho durante a gestação e a amamentação. O contato com objetos infectados também é um risco. As maiores vítimas são crianças desnutridas e menores de um ano. Por isso, mais que nunca, vacinar é proteger a quem se ama. Eu acabo ficando preocupado, sim, né? Porque, viu, os netinhos, eu... Pra mim é tudo, viu? O coraçãozinho da mamãe dói, mas é preciso para que eles fiquem imunes a essas doenças. O coraçãozinho da mamãe dói, mas é preciso para que eles fiquem imunes a essa doença infecciosa.